E vamos continuando com a série de God of War 2, se não me engano agora vamos para a parte 15 Bom, aqui é o seguinte então Ah, aqui ó, tem um segredo aqui em cima Aqui Aqui vai render a situação aí, 5 baús Acho que já dá para, ó, dá para evoluir aqui o Kronos Rage para o nível 13 Excelente Vou começar a investir agora aqui E logo, logo já vai por 3 também Aqui tem um segredo muito misterioso Mas é um segredo de muita importância Ah, é o tradutor? Não adianta se matar, tem um espelho ali que volta no tempo E esse espelho que volta no tempo ali que é o segredo, a chave para a gente pegar o segredo Importantíssimo Aqui, o cara usa a lentidão e volta Tem na parte onde fica a estátua, olha o que aparece, um baú com expansão de vida A expansão máxima de HP Não deu certo não Ah Ah que viagem cara Ah que viagem cara Escute as palavras Escutei, irmãs e irmãs que foram nossos destinos Um outro procura um público para mudar seu destino Ah As provas de que ele está valendo Não, Kratos, isso será o fim de nós todos Você deve parar Isso é o seu objetivo, matem com honra Eu dou meu sangue para iluminar o caminho Pro Pro? Pro lá se vai mais, mais 300 litros de sangue Eu estou Para, então eu vou ficar Estávamos Eu quero te dar Um, eu falo Um, eu vou ficar Um, eu vou ficar Um, eu vou ficar Encontre esses anjos e libera a Fênix, apenas então você encontrar o caminho para o templo da Fênix. Parece que eu tenho que encontrar as cinzas da Fênix, para ressuscitá-la. Já já vamos pegar outro upgrade da Expansão da Magia. Isso aqui vai aumentar a pressão, acho, do vapor. Já aumentou. Opa, aqui tem um baú. Opa. . . . . . Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. aqui tem um segredo ah não ver a parada sem querer parece que eu tenho que colocar as cinzas da fênix lá no fogo para ressuscitá-la ainda não deu certo não 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 Tá bom. Tchau. O que é isso aí, será? Cara, o puzzle é aqui meu. Cara, eu tô meio que boiando nesse puzzle aqui, cara, mas eu acho que eu entendi mais ou menos como é que é agora. Aí, agora sim. Tá complicado, mano. Aqui tem outro puzzle pra pegar os baús ali. Tá ali, ó. Vocês viram? Ó. Show. Caramba, e aqui? Vai ser um prejuízo pra ele, isso aqui. Prejuízo dos grandes. Cinco mil, mano. Quase evoluiu, ó. Bom, galera, vou encerrar aqui mesmo. Mais uma parte da série de God of War 2. Muito obrigado a todos e... Falou.